E olha, falando em Natal, o Natal chegou, minha gente, é o momento de esperança. Chegou não, tá chegando, né? Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando o Natal. Momento de esperança neste ano de 2020. Ô, aninho difícil! Rapaz do céu, mas que ano difícil que foi esse, né? Se não foi fácil pra gente, imagina pra criançada que a essa hora tá no hospital, sem poder receber visita. Eles vão ter o que passar, eles vão ter, né, muitas dessas crianças vão ter que passar o Natal, inclusive, longe dos amiguinhos, da família, dos parentes, né? E, por isso, né, cada gesto pode significar muito, pode dar mais força pra esses pequenos guerreiros, pra que eles sigam lutando, né, pela vida, enfrentando desafios gigantes com tão pouca idade. E a gente vai mostrar agora um desses gestos que partiu da banda da polícia militar. Olha aí! A rua foi toda isolada, os músicos afinavam os instrumentos. Aos poucos, as cabecinhas começaram a aparecer nas janelas do Hospital Pequeno Príncipe. E, como mágica, as músicas de Natal tomaram conta do ambiente. O Miguel ficou encantado e seguia o ritmo das canções. A Jaine e a filha Lorena, de dois aninhos, também não perderam nenhum detalhe. O repertório da banda da polícia militar foi todo pensado nos pequenos. Nós trouxemos hoje músicas natalinas mesmo, as músicas alegres, que possam alegrar o coração deles, né, neste momento que eles estão lá, próximo ao Natal. E mesmo quem não conseguiu acompanhar, da janela não ficou de fora. Assistiu pelo celular. A apresentação foi transmitida pelas redes sociais do hospital. Um presente para essas crianças que estão em tratamento de saúde. Muitas estão isoladas, não podem receber visitas. É não passar o Natal em branco, poder trazer um pouquinho do Natal para as crianças, de um jeito que eles possam ver, ou pela live, ou pelas janelas hospitais. Mas que eles sintam a presença do clima de Natal também no hospital. Olha, a Maria Luísa aí não desgrudou os olhinhos da tela e deu um show à parte com a flauta. Para nós é como uma lembrança que o Natal existe, que é uma data importante. Voltar à felicidade é um conforto para nós. Um fim de tarde que ameaçava chuva, mas até o sol voltou a aparecer para dar ainda mais brilho ao momento, que com certeza ficará na lembrança de todos.